Bem-vindos ao Mostra Conversa, o espaço de discussão com cineastas da 45ª Mostra. Agora nós temos o prazer de falar com a diretora e roteirista argentina, Micaela Gonçalo, do filme A Nova Garota, La Chica Nueva, que está na competição Novos Diretores e que está sendo exibido apenas nas salas de cinema da Mostra. A Nova Garota é a história de Jimena, uma jovem que viaja até uma pequena localidade na Ilha do Fogo, no extremo sul da Argentina, para encontrar seu meio-irmão, Mariano. Então, boa noite, Micaela. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por me convidar. Estou muito contenta de que a película se possa ver no Brasil. para mim é um honro tremendo e para o equipe também. Que bom. Bom, para começar, gostaria de saber qual foi o origem do guião. Qual foi sua inspiração para a película, La Chica Nueva? É muito curioso porque o origem da película teve que ver também com a industria que acontece em Manaus, em Brasil, e os distintos polos industriais que estão em distintos pontos de Latinoamérica. Quando fui a Rio Grande, Tierra do Fogo, me interessou muito a quantidade de gente que se mobilizava de uma punta do país até a outra para conseguir um posto de trabalho. E aí começamos a pensar com a Lucía Tebaldi, a outra guionista da película, a possibilidade de construir um personagem ali. E fomos investigando o que sucedia com as mulheres que chegavam a trabalhar em fábricas em Tierra do Fogo. E Manaus foi também um ponto de investigação. Ah, que interessante, que bom, não sabia disso. Então, e você visitou Manaus? Não, não tive oportunidade, me encantaria saber como as fábricas trabalham realmente ali. Mas sim, foi um ponto de investigação teórica. Que bom. E sua película é uma espécie de filme intimista. De que maneira estar na carreira, na filmação, foi um reflexo do que passa por o personagem de Jimena? Foi bastante importante esse recorrido. Mas não nos paramos só ali, porque nos interessava mais que o recorrido em si, mas o que passava quando se parava em esse lugar, em essas fábricas, com essas pessoas. A película está filmada em uma fábrica real, com trabalhadores reales que tomaram a fábrica depois de que seu dueiro se fugue. Então, isso foi como o que mais nos nutriu de a película para poder construir. Ok. E, bom, como foi o trabalho em si, da filmação? Ou seja, como foi, por exemplo, o trabalho com os atores? Com Mora Arelnilas, que faz Jimena, e Rafael Federman, que faz Mariano. Foi um trabalho bastante intenso. Começamos a ensaiar um tempo longo antes, para poder construir os personagens e saber o que les passaram. E foi muito importante que esses dois atores trabalhavam com os no-actores de a fábrica e puder construir um pouco o seu verosímil em conjunto com essas pessoas. Mas o que trabalhamos mais forte foi o arco dos personagens, saber de onde eles saem, de onde eles saem e o que eles saem quando a película começa, como como eles saem nesse estado para quando a película começa. Os dois únicos atores, então, profissionais, são Mora e Rafael, e os outros são todas pessoas da fábrica mesmo? Não, há outros atores, mas muitos dos que aparecem na película são trabalhadores da fábrica. Mas sim, por supuesto, está Jimena Nganuzzi, Laila Matz, há muitas outras atrizes. Uma coisa que me parecia interessante na sua película é que há, portanto, uma ligação muito forte com o documental também. Você diria que é um filme de ficção, por supuesto, mas há um lado, esse lado, documental, muito interessante também. Pode falar um pouco disso? Sim, está essa parte documental porque a película, como surge de muitas investigações e de muito trabalho previo, a verdade é que as escenas as tomamos do que acontecia na realidade e, se bem é uma ficção, está baseada em momentos concretos que foram sucedendo em distintas fábricas. Não todas aconteceram em uma única fábrica, mas sim foram sucedendo em diferentes momentos da luta dos trabalhadores e fomos tomando isso. Por isso a película tem esse lado documental. Muito bem. E por que você escolheu a região da Isla do Fogo, que é uma região bastante inóspita, faz muito frio, muito vento? Para mim, quando eu olhei a película, parece que o lugar em si, a Isla do Fogo, é também uma espécie de personagem em si. E se pode falar um pouco de por que você escolheu a fazer a película na Isla do Fogo? Quando fui à Tierra do Fogo por primeira vez, me chamou muito a atenção o vento e o inóspita que é, o difícil que é viver aí. E não é como, ah, meu sonho é ir a trabalhar em uma playa e tudo, é hermoso. Então, eu falei, quem vem a trabalhar aqui? Quem realmente accede em sua vida a trabalhar em este lugar? Porque é complicado. Para mim é hermoso o Rio Grande, é um lugar que me atrapa muito. Mas é complexo por as condições climáticas. E disse, em realidade, com a guionista, quem vem a trabalhar aqui? E começamos a investigar desde esse lugar. Como é tão complicado viver aqui, que tendríamos que pensar quais são as condições que atraem as pessoas. E o certo é o desemprego. Ou seja, há muito desemprego na América Latina, então a gente vai onde há emprego. E na Tierra do Fogo é bastante particular. Claro, há uma lei que fomenta o emprego ali também para poblarla, porque é muito inóspita. Sim, e, bom, então, por exemplo, eu acho que sua película é muito política, porque tem um mensagem muito forte sobre o que está acontecendo nessa fábrica. Podia falar um pouco disso, do lado político da película? Claro, o político, em este momento e no momento que estamos no desenvolvimento da película, não só para mim, mas para todo o equipe, é uma película de construção coletiva, igual que a política, que é de construção coletiva. E não tenho forma de pensar, em este momento, talvez em outro sim, do cinema de outra maneira, que não seja uma construção política. E é uma grande pergunta que, em si, que se pode construir com uma película, e para mim, neste momento, é um pouco de reflexão e de pensamento político. Sim, e, bom, estamos em um momento muito raro, não, por causa da pandemia, por suposto. A mostra, por exemplo, está se passando tanto online quanto nas salas. Sua película, em particular, vai estar passando somente nas salas de cinema. Me gostaria de saber, o que pensas sobre o futuro da exposição de cinema? Crees que vai, que as películas vão migrar somente para os streamings, ou vão ficar em teatros? O que pensas disso? Não sei bem que vai passar, meu deseo é que as salas continuem, porque eu gosto muito de ir ao cinema, e é uma experiência quase inigualável. Mas se as iglesias sigam sendo presenciales, por que o cinema vai deixar de ser presencial? Porque também é algo muito místico o que passa dentro de uma sala. E tudo o místico requere um certo ritual. Então, talvez diminui a sua magnitude, mas que a sala deixe de existir, me pareceria algo raro. É como que deixem de existir as iglesias. Sim, perfeito. Muito bem. E, bom, nas películas que são, bom, nas películas em geral, mas precisamente nos documentais, sempre acontece muitas coisas que não estão previstas. No caso da nova chica, o que aconteceu de imprevisto, imprevisível na película? Na filmação, perdão. Ah, não, tudo. Ou seja, tudo o que precisamos que não aconteça, aconteceu desde vientos huracanados, nas escenas de exterior, até problemas de presupuesto, locaciones que se caen, actores que não chegam. Foi muito complexo, a verdade. Mas todas essas complexidades as fomos sorteando com creatividade também. À vezes me parece que a creatividade mais forte do cinema independente é sortear essas impossibilidades e como que a sua mesma natureza reside em esses obstáculos. Porque depois terminam fortalecendo a película. Por exemplo, nenhuma fábrica nos deixava filmar na fábrica mesma. Por temas de segurança, por temas de política, porque não gostava o guión, o que passava. E até dois semanas antes de filmar, não, um mês antes de filmar, não tínhamos a fábrica. E aparece esta fábrica com essas pessoas que haviam tomado, fazia muito pouco, e estava vazia. Uma locidade ideal. E que, além disso, uma fábrica vazia fala de uma situação de a construção da América Latina, que é a falta de emprego. Então, foi ir como, bueno, apareceu isto, perfecto. Aunque eu, a verdade é que, quando criamos a película, imaginábamos uma fábrica incrível, com gente trabalhando, fila, 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 de gente trabalhando. E, bueno, depois, a câmera é assim, chiquita, e vai componendo com o que tens, e aí, te encontrás. E vai encontrando também ao personagem. A verdade é que é um desafio, mas também é uma possibilidade linda de ir armando e de ir encontrando com todo o equipe técnico, porque o certo é que é um trabalho que requere do talento de muitas pessoas, e da creatividade de muitas pessoas. É a dizer, ui, mira, não tens toda esta fábrica, mas vamos por aqui, e filmamos isto, e o ponemos assim, e mais ou menos aparecer, e isso é muito interessante, depois de um tempo quando passa, porque no momento é uma desesperação muito forte. Imagino. Bom, mas de todos os modos, a fábrica me parecia perfeita na película, assim que, como você disse, sim, o espectador não pode, por suposto, saber tudo o que aconteceu por trás das câmeras, por isso é interessante falar com você, para descobrir essas coisas. E, bom, eu penso também, por a questão política da película, isso causou algum tipo de dificuldade para os investimentos? que é investimentos? Ah, perdão. A inversão? Sim, a inversão, o financing. Sim, porque justo em esse momento que filmamos a película, havia uma gestão política que ia em detrimento da película, ou seja, como que não estava alineada a gestão política e com com o guão em si, e foi complexo, eu acho que nos jogou um pouco em contra, mas sim, a nível provincial, em Tierra do Fuego, contávamos com a ajuda de os governadores, e foi muito bom, mas, em geral, acho que a película é difícil por seu comentário político. Sim, por suposto, mas então o governo de Tierra do Fuego foi, como se diz, estava de acordo com a película. e graças a eles e a elas pudimos fazer a película. Perfeito. Bom, uma pergunta em geral, tem algum projeto novo que está trabalhando neste momento que pode nos contar? Depois da película fiquei muito mareada e tenho como cinco projetos e, em vez, nenhum. Então, não sei como responder. Ok, bom. Estou tentando, estou tentando. Ok, tudo bem. Sem problemas. Obrigada. E, bom, em Mostra sempre temos muitas películas argentinas e no Brasil em geral, as pessoas, o público brasileiro, gostam muito o cinema argentino. Eu sei que é um pouco raro essa pergunta, mas, qual é o segredo para que o cinema argentino consiga produzir películas sempre tão interessantes? temos uma palavra na Argentina por isso, que é salamero, que... salamero não conhecia. não, 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 não sei qual é o segredo, agradeço muito o comentário, não sei, não sei, não sei que lhe chama a atenção a vocês, ou em geral, as pessoas de Brasil sobre o cinema argentino, a mim, o que me chama a atenção do cinema argentino é que tem muitas carpetas, com muitos temas, e... há muita disposição para fazer coisas distintas. Então, não é que há um solo tono, e para mim isso é rico, isso é uma riqueza em particular, e também é que é um cinema que arriesga bastante. Em geral, se a joga por o que lhe interessa, como muitos colegas tiendem a isso, a... a joguí-se por um tema. e aí há um valor. Porque, bueno, uma poderia tratar de ser mais condescendente e filmar o que a indústria lhe interessa. Mas muitas vezes encontro isso, que... que há uma jogada em... em valorizar como realmente onde um pode colocar a mirada. Sim, eu acho que a diversidade é uma boa... é uma boa resposta, talvez, não sei, estou pensando, porque as películas feitas na Argentina em geral têm uma diversidade muito grande. Isso é verdade. Pode ser. E... uma outra pergunta um pouco genérica. Por casualidade, este ano, até agora, eu entrevistei diretores, mulheres, mulheres, inclusive, Paula Hernández, que também é argentina, e... crees que está havendo algum cambio na situação das mulheres no cinema, em geral? Por exemplo, penso, este ano, em Cannes, a diretora que ganhou o festival foi uma jovem diretora francesa, em Veneça também, então, sente que há um mudão nesse sentido? Pode ser, como também é provável que, sem ofender, de repente, o que tem uma mulher para dizer pode ser mais interessante, porque os homens já falaram por muito tempo, então, talvez, seja hora de ouvir outra coisa, e se está dando atenção a isso. A ver, que acontece se ouvimos algo novo. Ah, mira, bueno. Depois, tem algumas de mercado e conveniência de que sirve ter mulheres ou são renes do marketing, mas me dá a sensação de que talvez seja mais interessante começar a ouvir outras vozes. Bom, por supuesto, eu acho. Então, sim, sem dúvida, é muito mais interessante ouvir outras vozes de todas as formas possíveis, não só as mulheres, LGBT, enfim, todas as pessoas que ficaram sem voz por um tempo. Bom, Micaela, agora vou falar em português, não vou parar meu português. Muito obrigado, muitas graças por, por la charla. Espero que você volte à mostra com novos filmes nas próximas edições. E, bueno, muito obrigado. Se você quiser convidar as pessoas para assistir ao seu filme, e cá. Tá bom. muitas graças por convidar-me à la mostra de cinema. Estou muito contenta e espero que muitos possam ver a Garota Nova no festival, nas salas e assistir à la película. Obrigado. Perfeito. Bom, muitas graças e hasta la próxima. Hasta la próxima. Ok, tchau, tchau. 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 Tchau.